Sua voz da periferia, mostrando no freestyle, o ritmo e poesia Mais alguém, avisa pra esse cara aqui Que em cima desse palco só aceitamos DFC Coisa que você não é, por isso você vai pro chão Se as amostras como faz, isso aqui que é adicção Você quer ideologia? Eu sou a própria E você vai perder, é uma coisa óbvia Certa é o X da questão, e a questão do X E o resultado da equação, é causar sua cicatriz Tendo uma voz é como a sua raiz nesse futuro Que eu passo a rua e isso daqui que dá orgulho Deixa filmar, é a sua última batalha Cesar pega o mic, não é somente ele metrária Quando para dispara fazendo a rima louca Você não tem isso amigo, então mano, fecha essa boca Sua mente calada, você não é poeta Quando abrir a boca, você sabe que é pateta Por isso que eu desmonto você na frente do povo Depois desmonto e remonto, só pra desmontar de novo Ele é o X da questão, menino matemático Hoje eu te mostro um fristaleiro que é gramático A parada é essa, pega essa ali Aê, aê Só decorada do ano passado, fácil não Agora de novo a aula de improvisação Falando a noventa, assisto essa sessão Ganhar dele é difícil, você é só uma diversão Então volta pra casa de um milho nessa patita Fazendo um bagulho, sua missão é suicida Realmente, quem tem peito em preto o César Peito você teve, mas com a boca só falou merda Pois não tinha tudo, batalha de na pista Pois sabe o meu parceiro, nunca vai ser artista Falou de matemática, eu acredito Eu sou zero mais zero, eu compiro mais próximo do infinito Então calcula, você é fraco nesse fim Fazendo a rima agora já pronto pra dividir Você é muito burro, matemática dele Só que a sua burrice é multiplicada por fi Então volta pra casa, eu pego uma pração Fazendo uma rima boa, essa aqui é a equação Fala de imperador, mas você morre nessa casa Pena que o rato, o eu, sua improvisada Adam, por isso que agora se escura só da pedrada Quis falar do malvete, ele tá ali, meu chapa Daqui gostou tanto, pega no colo e leva pra casa Porque aqui cê sabe, da César MC no nome Seu pesadelo quando pega o microfone Falou que eu sou diversão, mas não teve o zelo Então eu tinha que assassinar agora o pesadelo Não é por nada não, brinquedo assassino Te mostra que na rima pra você, sou Constantino Falou até do 90, desculpa a MC Isso é 2017, ele não tá aqui Então se representa e faz a sua parte Lugar que tem museu, sempre vai ter a arte Para de falar do 90, cê tá panguada Eu também preferi o Cid e nem tô reclamando Então volta pra casa, vai linhado A diferença entre nós é que eu sonho acordado Cê não tá reclamando, mano a batida ser ruim Apanhou pra ele, ano passado já punha pra mim Então, agora cê vai vendo, né irmão? Sabe qual a nossa diferença? Hoje eu vou ser campeão Tá tranquilo, essa amiga até é esperada Falar é fácil, mas até agora só tá tomando porrada Então volta pra casa pra acabar com quem se destaca Quem nasceu pra ser menor nunca vai ser menor do chapa Então volta pra casa, é uma pontiline Acabando contigo, eu não sei se cê curte a vibe Porque cê sabe que o bagulho é doidão Fazendo freestyle que logo sai do coração Coisa que você não faz, eu sei que você tenta Tenta, tenta, tenta e no final não argumenta Volta pra creche e pode par Porque o mundo é diferente da creche pra cá Cê só bota fogo no pavio Acabando contigo, sabe que o dedo é sempre no gatilho O que que você tem pra me dizer? Que o cara infelizmente nunca mais já nasce tudo R.A.P Fala que não escuta, conduta ele não tem Você dusta quando o César pega o mic e manda bem Eu só privo, além hip hop é o meu quintal Então melhor meter o pé, porque você não tem potencial Vai morrer, esse é o grito dos aliados Mostrando hip hop que tá sempre interligado A chapa é quente, é bom ficar ligado Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado Então volta pra casa, César é mais frio Botando clima aqui, cê sabe que fica sombrio Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado Essa infinidade, hoje cê vai pro chão Infelizmente mano, a sua mente é uma prisão Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido E nesse labirinto, cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de interno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer Eu faço por trabalho, você vai pro lazer, é infeliz Por isso nessa base eu te mastigo Criança imatura, eu vim te botar de castigo Pô, 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 pô Cê pode até me encarar nessa parada Mas quando o mic liga, cê sabe que toma porrada E eu sei que a favela sente minhas palavras Pois não sai da boca, isso sai da minha alma Mas calma, que o César chega e aplica Pois hoje a sua alma vai Pena que o corpo fica O César vem botar fogo na pista Mano, acabando contigo logo te estravo cano Satisfação, César chega e você evapora O seu erro foi contar vitória antes da hora O César te bate e se acostuma Você cita as referências Eu trabalho pra virar uma Então volta pra casa, agora eu te ensino Acabando com esse cara que eu sei que é um girino A patente é alta, disse é um menino Só que eu sou bigode grosso, você é só bigode fino César te derruba, você pode pá Cê fala muito aqui, mas não pode representar Cê sabe que eu faço a rima pra empatitar Cê só ganha puxando o saco de PH Cuidado com o que você fala aqui, amigo Cê sabe que isso aqui é nosso abrigo São 10 anos de família de rua Essa família não é só sua, a família é minha e sua Isso que cê tem que aprender Vem geral, vem! Vem geral, vem! Vem! Aê, tá tranquilo? Eu digo pra você Só ataca de imperador Pra mim isso é rima clichê Mas pra te responder, eu faço hora restra Eu vim de Roma pra matar nesse metido a festa Então volta pra casa, pois isso você não faz Você fala muito, é uma pena que cê não faz Cê tá entendendo? Por isso que você é infantil Você dá salve pra quebrada, eu represento o Brasil Eu não sou metido a festa, pra mim você é um moda Eu só sou metido em matar quem me incomoda Aê, tem um papo até de imperador Só que o tris é cabuloso, eu vim imperar sua dor Cê não entende? Pra mim isso é um sequela Fica com seu império, que o tris é o porta-voz na minha favela Aê, você é um César, seu cutão Hoje eu te bato, te quebra e não rouba o seu coração Não rouba meu coração e vá além Porque o meu império é de rima Coisa que você não tem Então cuidado meu parceiro Cê pode pá, você fala de quebrada Eu tenho ela no olhar Eu tenho ela na minha alma Ainda vou além de conteúdo, rima e flow O dobro que você tem E aí, quem te pega? Sabe que pode pá? Se você quer batalhar, bota a cara pra me estafiar Pra mim você só grita E acha que é agressivo É igual sua aula, late muito e no fim é inofensivo Então volta pra casa, pode pá Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Satisfação, eu sinto a vibe Vim pra bater sem pó Acabar com esse cara Eu faço virapó Eu sou eucalipto, não sou erva e dodó E cresço, dizimando tudo ao meu redor Entendeu? Esquece E tô preso a minha raiz Por isso que era floresta Cuidado com o que faz Porque tá na rinha Levo medo na minha mente e cresce Como erva da linha então cresce Vai, sabe que você tá perdido Fazendo um freestyle detalhe que é iludido Mandou o ataque, é uma pena que foi repetido Pois se o César for um fruto Ele é um fruto proibido E quem não pode fazer Infelizmente parceiro Você vai retranserter Entendeu? Você apanha e se acostuma É melhor ser quase nada Que não ser coisa nenhuma Aqui é um compromisso Raça dos que faz de verdade Você não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu, idolata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Quem tá entendendo é o animal Você é valor de bombado É um acertal Ele tá vivo, o animal Eu não sou de raça Tá ligado? Mas do mesmo jeito, mano Você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha rata Pitbull de garagem Minha rua Eu sou de raça Pode cá, mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que bordo Igual um monstro Pode cá Encontre a churro madrug Onde eu vim Pando o partido mexicano Mas, meu filho Desculpa te dizer Que bordo igual um monstro Não grita Eu ouço ruim de roer Isso não aguenta Meu filho não entende Pitbull de garagem Rora e quebra os dentes Aê, meu filho Eu de pato na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha Aê, meu filho